Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje dia 21 de novembro, segunda-feira, a igreja celebra a memória da apresentação de Nossa Senhora. Veja, é a apresentação de Nossa Senhora, não é Nossa Senhora que apresenta Jesus. Por exemplo, aqui na minha capela nós temos uma devoção à Nossa Senhora da apresentação, ou seja, Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços e que vai ao templo para apresentá-lo. Mas não é essa Nossa Senhora da apresentação, é a apresentação de Nossa Senhora, ela que foi por Santa Ana e por São Joaquim apresentada no templo. Os evangelhos canônicos, os textos canônicos, não trazem um relato explícito desse fato da vida da Santíssima Virgem Maria. Mas existe um autor e existe um livro que é chamado Proto-Evangelho ou Evangelho de Tiago, ou livro da memória de Maria, da vida de Maria, que vai relatar esse momento da apresentação de Nossa Senhora no templo, feita por seus pais. E o evangelho de hoje, meus irmãos, é o evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50, que vai falar exatamente de Jesus estava falando às multidões e sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então Jesus não tinha entrado aqui num período de amnésia, Jesus não tinha perdido a memória, ele sabia muito bem quem era sua mãe e quem eram os seus irmãos, ou seja, os seus parentes, porque nós sabemos fartamente que esses irmãos de Jesus aqui não são filhos de Nossa Senhora e de São José. São primos de Jesus. Mas vamos lá, Jesus não entrou em amnésia para fazer essa pergunta aqui, por exemplo. Olha, Jesus diz, perguntou àquele que tinha trazido, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus fez essa pergunta, não porque não sabia quem era sua mãe, não porque tinha esquecido quem era a Santíssima Virgem Maria, mas para provocar a multidão que estava ao seu redor e aquele que veio trazer a informação de que sua mãe e os seus irmãos estavam procurando. E assim, nessa provocação, Jesus vai dizer, né? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus aqui não estava menosprezando Nossa Senhora. Ao contrário, ele estava dizendo que se alguém quer ser como a sua mãe, como seus parentes próximos, você precisa ser um ouvinte e um praticante da palavra de Deus. Pois todo aquele que faz a vontade de meu pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E o salmo de hoje, o salmo responsorial de hoje, por conta da memória da apresentação de Nossa Senhora, é o Cântico de Maria, é o Magnificat. E esse Cântico relata profundamente o que Jesus diz. Todo aquele que ouve a palavra do pai e guarda, pratica, vive, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aqui o Cântico de Maria demonstra que ela sobre fazer isso com maestria, com excelência, com eficácia. Veja o que a própria Santíssima Virgem vai dizer. A minha alma engrandece o Senhor. Veja, a alma de Maria engrandece o Senhor. E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. A alegria dela consiste em Deus. E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. E ela vai dizer por quê? Pois ele viu a pequenez de sua ceva. Veja, ele viu a pequenez de sua ceva. O próprio Jesus vai dizer. Todo aquele que se humilhar será exaltado. E porque ela se humilhou, aí ela vai dizer, parafraseando de uma forma indireta, aquilo que Jesus diz. Quem se humilha será exaltado. Ela vai dizer. Pois ele viu a pequenez, a humilhação de sua ceva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. Ela se humilha e a partir de sua humilhação, todas as gerações a chamarão de bendita. Quem não chama Maria, quem não chama Nossa Senhora de bendita, de bem-aventurada, de senhora, são pessoas que, infelizmente, não fazem parte das gerações daqueles que declaram que ela é bem-aventurada. E é bem-aventurada por quê? Ela diz, O poderoso fez por mim maravilhas. E santo é o seu nome. E ela continua, Seu amor, o amor de Deus, seu amor de geração em geração, chega a todos os que o respeitam. Ele demonstrou o poder de seu braço, despessou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Então, Deus é um Deus que ele eleva o humilde, como fez com Nossa Senhora. Ela se humilha e, doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Ela derruba os orgulhosos e, por isso, ela foi elevada, porque ela se humilhou, ela é humilde, ela se coloca como serva, como escrava do Senhor. Ele destrona os poderosos e ela, na sua simplicidade, sem poder, sem força alguma, Deus a exaltou. E assim diz que ele acolheu Israel, seu servidor. Acolheu Israel em quem? Em Nossa Senhora. Fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais. Então, Deus acolheu Israel em Nossa Senhora. Por quê? Porque ele é fiel ao seu amor. O amor que ele tem por Israel, ele guarda a fidelidade nesse amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de quem? De Abraão e de seus filhos para sempre. Então, meus amados irmãos, celebrar a Santíssima Virgem Maria, a apresentação de Nossa Senhora, ou qualquer outra festa de Nossa Senhora que seja, é celebrar grandiosamente a ação de Deus, a ação de seu Filho Jesus na vida dela. E isso nós podemos celebrar sem medo, porque nós não vamos estar, vamos dizer assim, idolatrando a Santíssima Virgem Maria ou tirando a glória que é do Cristo e colocando nela. Porque quando a gente celebra a Santíssima Virgem, nós celebramos o que o Poderoso fez nela. e foram grandes coisas feitas em seu favor. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.